Música Olá, o tempo segue instável nesta terça-feira na maior parte do Rio Grande do Sul e deve chover ao longo de todo o dia. A temperatura segue em queda e a mínima no estado deve ser de 10 graus. No Vale dos Sinos predomina o tempo encoberto, com pancadas de chuva e muitos raios. Mínima de 10 e máxima de 20 graus. Terça-feira instável e de friozinho também no Vale do Paranhana. A temperatura nesta região varia entre 11 e 21 graus. Chuva ao longo do dia também no Vale do Caí. Os termômetros devem marcar entre 11 e 20 graus. O dia será de tempestades e bem mais frio na região das Hortências. Mínima de 7 e máxima de 16 graus. Muitas nuvens e possibilidade de chuva também no litoral norte. A temperatura varia entre 15 e 21 graus. Tempo encoberto e baixas temperaturas ainda no Vale do Grava Taí. Os termômetros devem marcar entre 12 e 21 graus. Uma ótima terça-feira a todos e não se esqueça do guarda-chuvas.